Fé, Curitiba! Fé, Curitiba! Fé, Curitiba! Vamos com a contagem regressiva! 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Banda Cravos! E aí, galera! É o seguinte! Dizem que a gente veio de macaco! Que o homem evoluiu de um ser estranho assim! Mas na verdade a gente veio de quem? Somos de imagem e simbilhante de quem? De Deus! É isso aí! Então, macacão, o seguinte! Nós somos adoradores do Senhor, tá ligado? Você conhece Deus? Conhece? Eu quero cantar uma música em homenagem a esse cara, então! Ela é mais ou menos assim! Cante comigo essa canção! Vamos lá! Macaco! Eu não consigo entender esse jeito de ver, acreditar que o macaco virou um homem e uma explosão criou o universo! Eu não consigo entender esse jeito de ver, acredita que o macaco virou um homem e uma explosão criou o universo! Qual será a próxima teoria? Eu não consigo entender esse jeito de ver, acredita que o macaco virou um homem e uma explosão criou o universo! Eu não consigo entender esse jeito de ver, acredita que o macaco virou um homem e uma explosão criou o universo! Vamos lá, macacão, ensina a galera aí como é que é assim Nós somos a banda Cravos e a gente veio aqui pra dizer Que existe alguém maior do que qualquer teoria Que qualquer coisa filosófica O nome dele é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé É isso aí, macacão? É mais ou menos assim nesse refrão Não consigo entender esse jeito de viver Não consigo entender esse jeito de viver Eu não vim do macaco, sou criado por Deus Tenho inteligência própria, com ele que me deu A imagem semelhança do criador É criança de pena, é o que eu sou Eu não vim do macaco, sou criado por Deus Tenho inteligência própria, com ele que me deu A imagem semelhança do criador É criança de pena, é o que eu sou Eu não vim do macaco, sou criado por Deus Tenho inteligência própria, com ele que me deu A imagem semelhança do criador É o que eu sou É o que eu sou Dizem que são pontos pra lutar em Deus Confiramos e criamos em algo que não é Mas a nossa teoria é celestial Não desfrute decadência animal Sou criação e estagéria A realidade não sou primata Não sou primata Não sou primata Eu não vim do macaco, sou ki da água A imagem semelhança do criador A imagem semelhança do caucal A imagem semelhança do criador A imagem semelhança do criador Só me que nem eu peguei Aí eu peguei Só me que eu peguei Isso é incrível. Fala, Matador! Manda pra vocês! Meus abrações! Fala, Matador!